Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal Galutube, bastidores girando demais essa semana, várias notícias, jogadores saindo, jogadores chegando, e é isso que eu vim contar pra você aqui no vídeo de hoje. Também te convidar para a nossa live hoje às 8 horas e 13 minutos, não perca, vamos falar muito do Atlético e de todos esses nomes que podem chegar e também dos nomes que podem sair além das oitavas de final da Copa do Brasil. Que é quinta-feira, então fique ligado com a gente aí, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, ative o sininho que é importante pra quando começar a live você ser notificado e receber em primeira mão também todos os vídeos que são postados aqui, né? E fique ligado com a gente aí também para concorrer a essa camisa maravilhosa do Clube Atlético Mineiro assim que o canal bater a meta de 20 mil inscritos. Então vamos pro vídeo! O assunto mais comentado aí nos últimos dias, inclusive ontem e hoje, foi a questão do Ricardo Oliveira estar indo embora para o São Paulo. Jogador, além de mudar algumas coisas na sua rede social, né? A imprensa de São Paulo estava noticiando aí, provável troca entre Ricardo Oliveira e alguns nomes do tricolor paulista, Everton, Hudson, né? E aqui? Como é que está a situação aqui? O Rui Costa falou que não existe negociação, o Sete Câmara falou que a chance dele sair é zero, mas alguns colegas paulistas, né? Teriam dito aí que existe sim a negociação e que esse sigilo todo era para não atrapalhar e entrar algum outro concorrente, né? Sabemos que o Santos também tem interesse aí no Ricardo Oliveira, contratou o Uribe, o Marinho, mas o São Paulo queria mesmo é o Ricardo Oliveira. E foi noticiado aí pela imprensa paulista que existe, que inclusive mais novidades quentes mesmo seriam somente depois do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil com o Santos. Então devemos aguardar aí, um fala que vai, outro fala que não vai, uns falam que o Everton vem e outros falam que é o Hudson. Então a gente não sabe exatamente o que é, mas o que eu sei e posso falar para você é que o Galo pediu um milhão de dólares, né? Quatro milhões de reais, mais precisamente falando, e também pediu o Hudson e um outro jogador. O Hudson eles não querem liberar, né? Foi especulado o Everton também, mas esse outro nome que o Atlético pediu juntamente com o Hudson não veio à tona, não sabemos quem é, sabemos que tem nomes importantes no São Paulo, né? Mas a gente não sabe se foi o Tietê, não sabe se foi o Hernanes, mas infelizmente assuntos relacionados ao Ricardo Oliveira tem pipocado nas redes sociais. A minha opinião é que se for bom para o Atlético, se o Atlético repor a saída dele, pode ir com Deus, muito obrigado, né? Pelos serviços prestados, pelos gols que não nos renderam nenhum título. É um jogador que não foi decisivo com a camisa do Atlético, mas tem o seu valor, né? Se o Galo deixar ele embora, o Papagaio deve seguir para a Chapecoense. A gente vai ficar só com o Alejandro. Então, se o Rui Costa for trazer um outro nome, bacana, top, deixa o Ricardo Oliveira aí, um jogador de 38 anos, já vem caindo fisicamente, né? É um exemplo dentro do grupo, fora do grupo, mas a gente quer jogador que entregue mais dentro do campo, principalmente pelo salário dele. Como que pode deixar o Atlético em breve, né? Não é cravado isso, mas o que foi passado para mim é que o Fluminense tem interesse na contratação do Michael Bolt. É isso aí. O Michael Bolt que enganou a todos, infelizmente, né? Chegou com o status de grande velocista, daquele jogador que parte em velocidade. Não foi isso que aconteceu. Poucas vezes ele imprimiu velocidade no Atlético. Não sei se é fase, se é adaptação, mas certo é que ele teve o campeonato mineiro inteiro, a Libertadores. Grande parte aí do início dos campeonatos para mostrar serviço e até hoje não mostrou a que ver. O Fluminense é o jogador que o Michael Bolt estava antes de se transferir, né? Para o exterior. Pode estar querendo repatriar o jogador e levar o jogador deles de novo, visto que o jogador tem poucas chances no Atlético. Vem entrando aí em algumas partidas. Era mais escalada, era pelo Levi. Agora com o Rodrigo Santana e a chegada do Giovano também, o jogador vem tendo poucas chances. E nas poucas chances que tem, o jogador não agrega em nada. Eu acho que esse nome, os torcedores, como eu e você, até dá graças a Deus dele ir embora, né? Eu não pediria nada em troca e pagaria até mesmo o Uber dele daqui para a Confins. Né, Michael Bolt? Você chegou, não arrumou nada, infelizmente, respeito seu futebol, mas aqui no Galo não dá para você jogar. Vamos falar aí também sobre Leonardo Gil, volante que o Galo está interessado, né? De acordo com fontes aí no Twitter e também fontes sul-americanas lá da Argentina, próximas do jogador, que inclusive teriam relatado que o jogador admitiu que existe conversa e está feliz em poder vestir a camisa do Atlético. O jogador que está no Rosário. Tem um vídeo dele que vai aparecer para você aqui no card, aqui em cima agora, caso você que ele está conhecendo mais sobre o jogador, mais informações desse volante que eu apoio demais a diretoria contratar. É só clicar no card também, na tela final do vídeo, vai ter um link direcionando você para conhecer mais sobre o jogador. Galera, a Chapecoense está interessada no jogador papagaio do Atlético. O papagaio não tem tendo chances, não vem tendo chances aí com a camisa alvinegra, né? E ele quer ir para um lugar que ele vai jogar mais, né? A Chapecoense é uma opção, pode acontecer do Atlético repassar para a Chapecoense esse jogador que está emprestado pelo Palmeiras. É outro que eu queria ter visto ele mais no time do Atlético, porém com a ascensão do jovem Alejandro, que caiu nas graças da torcida, infelizmente a gente tem que dar moral, é para quem é da nossa casa, é da nossa base, é quem é do galo, né? Porque dá chance para o papagaio, perdão, tomar lugar do Alejandro, seria burrice, e isso o Atlético não vai fazer. Outro nome também que está na mira do Atlético é o de Dylan Borreiro, aí do Santa Fé, jovem de apenas 17 anos, né? Sabemos que o Atlético trouxe um excelente nome aí, que é o do Júnior Chavari, se eu falei errado, me desculpa. Ele conhece demais esses jogadores mais novos, foi o responsável, inclusive, por várias revelações no futebol brasileiro, e esse é um dos nomes que ele acompanha no futebol sul-americano. O jogador tem 17 anos, começou agora a sua carreira no profissional do Santa Fé, coleciona convocações para a seleção de base da Colômbia, e é um nome aí para o Atlético estar contratando ou observando para fazer um possível investimento. Galera, não se esqueça, live às 8 horas e 13 minutos hoje, para a gente falar demais sobre o Atlético, né? Você que não é inscrito no canal, novamente, vou te pedir para você se inscrever, além de ficar por dentro de todas as notícias do Atlético, você concorre a uma camisa oficial do Atlético assim que a gente bater 20 mil inscritos. Não esquece de ativar o sininho e siga as redes sociais do canal, né? No Twitter, arroba Canal Galo Tube, no Instagram, a mesma coisa. É isso aí, pessoal, um abraço a você, eu te espero na live de logo mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri